As pessoas acham que no marketing digital você vai fazer duas postagens e o cliente vai chegar e vai fazer a compra. Não vai, você tem que estimular, você tem que praticar o marketing de conteúdo, o seu funil de vendas, para que você tenha, de fato, uma segmentação de cliente na linha de que despertou atenção, interesse, engaja ele, educa e faz com que ele caia no teu funil de vendas para daí você ainda ter que fazer algum tipo de relacionamento, tete a tete, trocar uma mensagem, seja ela por inbox, via mensagem, via e-mail, via WhatsApp, para que ele possa adquirir o teu produto.